a escola de vinho aqui em bordô olha só você não provará mais vinho de bordô da mesma maneira olha que interessante bordou com a sua riqueza ali também o espaço de vinho de bordô magnana olha só toda essa arquitetura os hotéis um grande hotel ali também do outro lado realmente bordou com sua beleza um dia solaradíssimo olha que interessante também aquele aquele olha aqui o domoê que faz todo o percurso da praça também que é muito legal quando você quer conhecer você faz esse tour aqui olha que interessante o transporte e olha que interessante ali vai fazer um tour turístico eu estou um pouco longe aquele ônibus ali bem inglês antigo não sei se está dando para vocês verem está um pouco longe eu estou conseguindo filmar vou filmar do outro lado para vocês verem olha que interessante vou filmar do outro lado de paris aqui da praça novamente para vocês olha que interessante esse ônibusinho aqui da Belle Epoque é um tee de tour olha que legal para você passear aqui em bordô super bem conservado realmente cheio de turista onde ele está parado olha que lindo esse ônibusinho para você fazer um tour aqui dentro olha vale a pena a França com sua riqueza né a Belle Epoque anos 30 e aqui tem um night club super interessante um olhar de Paris para vocês aqui mostrando um pouco de Bordeaux essa cidade cantadora e rica com todas essas vinhos maravilhosos e essa beleza arquitetônica a Belle Epoque tudo de Bordeaux com esse carrinho dos anos 30 maravilhoso um olhar de Paris para vocês bordeaux 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 Legenda Adriana Zanotto